Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes da Ganvan na data de hoje, dia 7 de julho. Então vamos lá, esse vídeo só, essa localização só vale para a data de hoje, tá? Vamos já para a primeira localização, sem mais delongas, já deixa aquele likezão e bora lá. E galerinha, a primeira localização, já comecei aqui pelo norte, tá? Que esse é o mais longe que vai estar. Só você vir aqui, ó, ele vai estar aqui dentro aqui, essa mulher no caso aqui, tá? Você pode ser que seja um homem, essa localização está situada aqui no Palete Forest, beleza? Só você olhar aqui onde está a localização certinha, aqui na parte superior. Quando você chegar aqui em cima, na parte do mapa aqui, mais ou menos aqui perto do teleférico, já vai buzinar aqui, é só você chegar e vender seus produtos para essa senhorita que está bem aqui, no caso, tá? Aqui no caso é essa mulher aqui, ó, tá? Pôr aqui para tirar o ponte, beleza? Então essa é a primeira localização. E a segunda localização, galera, está aqui próximo a esse lago aqui, tá? É só você chegar aqui, ó. A gente já buzinou ali, ó, perto aqui do Liquor, tá? Esse posto aqui. Só você chegar, olha, vai estar aqui atrás. Vou estar vendo já um mapa aqui, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. A próxima localização é aqui. Deixa eu mostrar aqui no mapa, tá? Então está bem aqui, ó, no mar Alamo. Próximo a esse lago aqui, ó. Você chegando aqui, vai estar encontrando aqui. Basta você chegar aqui próximo e vai buzinar ali para vocês. E esse é o carinha que você vai estar vendendo os seus produtos, beleza? Já vou vender aqui logo os meus. E você já deixa aquele likezão enquanto eu estou vendendo aqui os meus, beleza? E o terceiro e último traficante do dia, mano, vai estar localizado aqui próximo a esse posto, tá? Ontem, se não me engano, acho que ele apareceu aqui na data de ontem. Vai estar aqui em cima, tá? Nesse prédiozinho aqui, ó. Se você chegar aqui, você vai ter que subir essa escadaria aqui para poder estar encontrando ele aqui em cima, tá? Ontem era uma mulher. Vamos ver o que tem hoje aqui. Outra mulher novamente, tá? E aqui você vai estar vendendo os seus produtos. A localização exata no mapa é aqui, beleza? É só você chegar ali e vender seus produtos. E a ganvan, galerinha, na data de hoje, dia 7 de julho, está localizada aqui no terminal. Então, se você vir por aqui, ela vai estar aqui atrás, aqui próximo a esses trem aqui, tá? Você vai ter que dar um jeito de passar por aqui. Eu normalmente venho por aqui e às vezes eu só pulo, ó. Ali já está dando de ver mais ou menos a gente que ela está. Ela já apareceu no mapa. Ela fica ali embaixo, ó. Tá vendo ali? Ela lá embaixo, lá, ó. Aí você tem que descer lá para ir lá, tá beleza? Você pode vir aqui, se você tiver de carro ou moto, dar de rampar por aqui e você chegar aqui. Ou você pode achar outro caminho mais prático para você chegar nela, tá? Essa aqui é a ganvan na data de hoje. Belezinha, galera? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa eu mostrar aqui no mapa certinho a localização, tá? Ela está aqui no terminal. Como eu disse. Beleza? Então, é isso, moçada. Deixa o likezão aí. Valeu. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau.